Música Boa noite, mafeque Toca do lobo, boa noite Quero ouvir barulho Toca do lobo, mafeque Boa noite Boa noite Coisa do lobo, mafeque Lice Lice, Lice, Lice 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não sei, mano. Eu não sei. Os cães dizem que estão solteiros. Epa, não sei. Eu também estou solteiro. Mas hoje eu vou dar umas dicas para terem namorada. Eu estou solteiro, mas eu vou dar umas dicas para terem namorada. Acompanhe o vídeo completo, Line in the Kitchen, vai dar aulas de como ter uma namorada. Yo! Michelito! Como é que é? Na boa? Na boa. Bro, que tal? Tá solteiro? Yeah. Você é que deixou, ela é que te deixou. É isso, não faz essas perguntas. Yeee! Ok, bro, ok, 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 ok. Mas se viesse uma dama, melhor que tua dama, agora, ficarás com essa dama? Hã? Tipo, bro, se viesse uma dama, melhor que tua ex, ficarás com essa dama. Não sei. Com essa nova dama, não sabe? Não sei. Mas se ela é melhor que tua ex? Melhor é o quê? Bravo! Porra! Melhor é, é mais bonita, tem um corpo melhor. Esse vi. Mas ok, bro, se tua ex te ligasse, tipo, hoje, assim, disseste que, tio, eu te quero. Agora, com essa temperatura, eu te quero. Você diria o quê? Eu te ligar. Eee! Fuck you ex, fuck you pra todas ex, mano. Fuck you pra todas ex. Yo, como é que é, bro? Yo, como é que é, bro? Na boa. Nice. Nice. Come, 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 come. Como é que é, bro? Na boa, na boa, na boa. Ele já tá escondendo, já tá escondendo, não esconde, não esconde. Calma, 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 calma Calma só, calma só Estamos aqui Diga lá uma cena, como é que te chamas? André Moyano André Moyano André Nós estamos procurando conselhos mesmo Qual é o conselho que dás para um homem que não tem namorada com essa temperatura? Bro Faz tua cena Viva tua vida Investe em umas boas mantas Estou aqui com umas zolas da boa cena Cinco zolas aqui É isso Promovemos o business, vendo mantas pessoal Aquelas de tigre Direto da Sousa Lândia Direto da Sousa Lândia Você é uma Johnny Johnny? Sou, sou, sou Uma Johnny Johnny O próprio, mas bro, diga lá uma cena Já para as mulheres que não tem namorado, qual é o tigre? Bro Mulher deve estar habituada a frio Tem que se aquecer com o meu próprio Se aquecer com o meu próprio What? Se aquecer com o meu próprio Mas bro, diga lá uma cena Tu tá aí solteiro? Tô solteiro, tô solteiro, tô solteiro Mas ok, se tu a este ligasse hoje E dissesse que quero ficar contigo só hoje O que tu dirias? Nunca namorrei Nunca namorrei na minha vida Não me querem Não me querem Nunca namorrei na minha vida Quinta-feira aqui Às sete da manhã Tá mentira, tá mentira Mas ok Mas ok, diga lá uma cena bro Quantas damas tu já abri cesta aqui na faculdade Imagina eu não tivesse coragem de ter com elas Muitas Muitas? Sou matrego Sou matrego Deixa ela chamar uma dama pra ti aqui Pode chamar? Entremer bro Se ela vier te beijar E desmaiar Tá nice bro, valeu Valeu Yo Doris, diga lá uma cena Qual é o conselho que dás para os homens que não têm namorada nesse frio? Epa Existem cobertores, mantas Estão a ficarem bem em casa Bem casadinhos Ok, diga lá uma cena Quantos homens já vieram aqui ter contigo na faculdade? Perdi a contagem Perdi a contagem Ei, 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 ei Yo, 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 yo Diga lá uma cena Diga lá uma cena Diga lá uma cena Dóris Porquê Já assististe quantos? Nenhum Tens namorado? Não Yo, como é que é bro? É boa Nice bro Como é que te chamas? Inácio Inácio Inácio? Yo, Inácio Diga lá uma cena bro Estás a quantos tempo aqui na faculdade? Seis meses Seis meses? Não Tipo há um semestre Há um semestre Ok Diga lá uma cena bro Quantas damas tu já apreciaste aqui na faculdade Mas ainda não tiveste coragem de ir com elas? Quantas damas já aprecii? Ei bro Ei, aqui não Nenhuma? Não Mas quantas damas já te apreciaram assim De ladinho? Como assim? Tipo te apreciaram ver que aquele gajo é bom Tipo te olharam assim Você viu que essas gajas querem uma coisa contigo? Não Nunca te mostraram talvez Nunca? Eu não sei Ok bro Mas dígale uma cena Qual é o conselho que te dás para um mestre não solteiro nesse tempo de frio? Epa Procure mantas mano Aquelas mantas mesmo Mas ok bro E diga lá uma cena Se Teste namorado agora? Conhecer alguém Conheceste alguém? Conhecer alguém Queres tipo Estou a conhecer alguém? Costumas conhecer pessoas? Estou a conhecer alguém Estás a conhecer alguém? Ah ok Mas diga lá uma cena Se tu a este ligasse hoje E dissesse que quer ficar contigo Faux O que tu dirias? Eu tenho muitas mágoas Eu não sei mano Eu tenho muitas mágoas Eu não sei Não sei? Não E aí Bro por que ela mágoa Uma pessoa mais fofa assim E aí Eu prefiro não falar Essa cena é muito profunda E aí Bro a cena mais profunda É tua dama te trai com teu amigo Tu Tu Conhecido Ela trai com teu amigo E aí Não é por riso Não é que você gosta de se trair com o computador Passa o mágo Que não dá Não é tipo É Está nice Está nice Está nice Yo Como é que é? Não Diga lá uma cena bro Como é que te chamas? Yassine Hã? Yassine Yassine Ê Yassine Estás acendendo Amarelo? Sempre acendo Então as pitas gramas ou teu brilho? Gramas sim Ê Yassine Diga lá uma cena bro Estás a quanto tempo aqui na faculdade? Há um semestre Há um semestre? Sim Quantas damas já viram tu contigo E tu já negaste? Nenhuma Mas quantas damas tu já apreciaste Mas ainda não tiveres coragem de ter com elas? Nenhuma Ê Ê Ê Ê Diga lá uma cena bro Tens namorada? Não Não tenho Já tiveres namorada? Já Se tua namorada te ligasse Ux Se tua ex-namorada te ligasse Ux E dissesse que quer ficar contigo Que dissesse que quer ficar contigo Tu dirias Vamos Você não vale nada Ê Ê Ê Ê Dirias vamos por cá Ainda estás com saudades dela É sempre bom lembrar o passado Aqui às sete da manhã Com o obreiro Jackson E você está ali Tra-tra-tra-tra-tra-noi Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Assim que não tens namorada É porque ainda não encontraste uma namorada Melhor que tua ex Já Ainda 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 Ê Ela é que te paquerou Ou você que lhe paquerou Ela é que me paquerou Ah Ah Então se uma dama viesse te paquerar Riais a aceitar Não Depende da pessoa Depende da pessoa Então ela é que te deixou também É Nós nos deixamos Ok então Queres uma dama Queres uma dama agora Não Não quero Manda lá um charol para todas as damas do YouTube Charol Todas as meninas Bonitas Bonitas As fias não merecem É As fias não merecem Mas ficarás com uma dama bonita Ou uma dama gostosa Inteligente Ê Por quê? É Às vezes Beleza não é tudo na vida Mas ficarás com uma fé Uma fé inteligente Uma bonita mas fé Não O que? Tudo tem que estar equilibrado Tudo tem que estar equilibrado Exatamente BAM Então é tudo por valeu